Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, quais são as armas melhores aqui de Cipra? É uma pergunta bem interessante, até agora eu testei várias delas, tem algumas que dão mais dano, outras que dão mais penetração, outras são armas que dão mais mobilidade, mas são muitas das armas que Cipra, diferenciadas que você não encontra na terra do exílio, uma delas são as armas que você pode desbloquear usando a bancada de análise, estarei deixando um card e nas telas finais o vídeo que eu falei sobre escomodos de bloquear a bancada de análise, então são muitas delas armas e armaduras que pode fazer, hoje estarei fazendo uma dessas classes de armas que são os machados, eu particularmente curto muito os machados, mostrar aqui nos talentos, esses machados desbloqueamos, não sei se desbloqueei todos, acho que no final vai ser mais fácil, mas tem vários deles bem interessantes, o primeiro aqui é o Geada, depois temos também este outro machado aqui que é o Machado Sobrevivente, temos também o Machado do Aventureiro e temos outro machado aqui, Verdade Revelada, então são quatro machados que eu desbloqueei, pode ser que tenha mais alguns, não sei porque eu testei, ele acaba desbloqueando vários itens repetidos, mas vou fazer esses itens aqui na bancada de guarnição, que vai gastar menos recursos, e vou fazer aqui para começar, mostrar também a questão do Lacaio, tem várias categorias de Lacaio, que pode ser visto, eu estou com o Lacaio Tier 3, o Ferreiro Tier 3, tem o Tier 4, que dá penetração aqui, dá durabilidade, dá dano, enfim, primeiramente estarei fazendo os itens utilizando nenhum Lacaio, para vocês verem a diferença, enfim, vou encontrar aqui o Machado, primeiramente Geada, que é este Machado aqui, fazer ele vai gastar um empolgador de arma e 31 Ancestrius se colocarmos um Lacaio, vamos ver se vai dar alguma diferença não a quantidade não faz diferença nenhuma, enfim agora para fazer o Machado muito bom, que ele dá aqui um dano de 53 ao utilizar esse item aqui com o Ferreiro Tier 3 vamos fazer o Machado fabricar ele aqui, e vejamos quanto de dano ele vai dar durabilidade também depois estarei equipando com um Lacaio de dano com esse aqui para ver a diferença também e depois estarei fazendo essas armas aí, testando na prática elas para ver eu estou jogando aqui no solo, mas com a configuração de o servo oficial no caso seria para PvE, ele vai dar 1.2 de dano dá 2 0.2 a mais de dano aqui no PvP mas é a configuração oficial não estou usando nenhum mod que aumente os níveis somente o Vanilla mesmo então vai dar para mostrar bem quanto dano essa arma dá enfim aqui está é um Machado Lendário Esmagador e Resfriante e dá um Bono e Resfriante vai no caso ser bom para ir com as Quentes ele dá 56 de dano 1.440 de durabilidade esse feito por um Ferreiro Tier 3 agora vou utilizar um Ferreiro Tier 4 o Vuvu Veles dos Malditos que dá um bônus de dano a espadinha dá um bando de dano vamos fazer esse mesmo Machado para gastar a mesma quantidade mas vai no caso dar muito mais dano que um Machado padrão que seria feito por um Tier 3 se não usar nenhum Lacaio aqui vai dar bem menos dano quanto melhor o seu Lacaio caso um Tier 4 e for caso um voltado para penetração para Machados não vale muito a pena porque Machado tem 0 de penetração então não vale a pena utilizar o mais indicado se ele utilizar um que aumenta o dano da arma e no caso ou um que aumenta a durabilidade porque a arma dura demais mas como são as armas lendárias já tem uma grande durabilidade então não é tão necessário usar esse Lacaio o melhor seria usar o que aumenta o dano e agora vamos ver o Machado que ele fez aqui como posso ser visto um feito por um Tier 3 tem 56 de dano 1.440 de durabilidade um feito por um Tier 4 de dano ele vai ter 65 de dano e 1.700 de durabilidade então esse é o dano base no caso dessas armas enfim vou sair equipando aqui vou fazer também primeiramente o Machado que dá mais dano vou colocar aqui no 1 vou fazer o outro Machado também que é o Machado do Sobrevivente esse vai aparecer aqui esse Machado aqui ó ele dá 5 E3 de dano vamos ver qual qual desses Machados vai ser melhor no caso o Machado que aprendemos da bacana de análise são itens bem bons que vem ali e se realmente vale a pena são Machado bastante caro de fazer porque primeiramente você vai gastar 50 Ancestros para poder desbloquear o item e é aleatório também que desbloqueia depois vai utilizar uma arma pode ser de aço endurecido ou rejecido ou uma arma de aço de metal das estrelas essa arma de metal das estrelas também funciona você vai colocar um Machado lá com as barras de Ancestros que vai produzir o pergaminho e tem a chance também de não vir o pergaminho depois vamos gastar mais 31 Ancestros aqui para fazer a arma então tem que ser uma arma muito boa para ver se vale a pena como pode ser visto ambos os Machados estão com 65 de dano 1728 1728 a mesma durabilidade e o mesmo dano somente o atributo que muda o Machado sobrevivente dá bônus de sobrevivência e o Machado a gente olha dá bônus de resfriando o efeito resfriando enfim agora vamos fazer o outro Machado seria o Aventureiro está aqui ó é o mesmo custo só que esse Machado tem 75 de dano a vida o dano base dele acredito que depois que estiver pronto que usando esse ferreiro tier 4 de dano ele vai chegar nos 80 e poucos porcento de dano aparentemente esses dois Machados que são de uma mão e esse Machado do Aventureiro é o Machado de duas mãos então essa talvez seria a diferença entre esses Machados vou colocar o Aventureiro próximo aqui seria o Machado Verdade revelada esse Machado aqui vamos colocar para fazer ele também vamos ver quanto de dano vem esse Machado aqui 92 de dano achei que ia ser 80 mas foi 92 de dano bônus de todos os atributos que é bem interessante ele dá um ponto de cada atributo ele tem 92 de dano e 2.305 de durabilidade então até agora foi um dos melhores Machados é lógico aparentemente tinha duas mãos eu geralmente não curto muito o Machado de duas mãos porque eles são mais lento para utilizar só que tem uma diferença entre os Machados esse aqui dá o dano esmagador um efeito esmagador que é um efeito muito bom o sobrevento também dá um efeito esmagador e já o Machado do Aventureiro não dá nenhum nenhum efeito somente bônus isso é uma coisa interessante e agora Verdade revelada mas foi para 65 também dá um bom de todos os atributos e dá o esmagador apesar de dar menos dano que o Machado Aventureiro mas ele dá todos os atributos e ainda dá o esmagador que é um efeito muito bom enfim com todos os Machados feitos aqui temos o Machado deixa eu voltar um pouco para trás aqui o Machado Geada deixa eu apertar o V para parecer certinho Geada temos também o Machado esse aqui é o sobrevivente temos o do Aventureiro que é o Machado de duas mãos e temos o Machado Verdade Revelada que são os três tipos de os quatro Machados que vamos testar neste vídeo aqui enfim agora vamos lá para fora para derrotar alguns Boss para mostrar na prática que realmente são os Machados que realmente são bons enfim cheguei aqui a ter uma criatura bem interessante de estar derrotando aqui esse Boss Urso que ele fica nessa espécie de ruina aqui mostrar aqui no mapa onde fica esse Boss Urso ele fica exatamente aqui na passagem deixa eu ver aqui no M8 fica aqui no M8 bem próximo da Câmara dos Irmãos Toca dos Irmãos Lobo tem esse Urso aqui interessante Urso são a criatura que recebe dano reduzido então mais indicado se usar armas que dão esmagador ou fratura para enfrentar eles vamos testar aqui com esse Boss e vermos se ele realmente é forte aparentemente ele é grande pra caramba então dá bastante dano também o Boss Urso da Atenas 31 de dano Ursa maior bem interessante vamos apenas não dar o bônus esmagador o Boss Urso da Atenas dentidão e temperatura mas o esmagador não dá vamos usar o machado sobre frente agora que também dá dano esmagador o dano a vida dela é muito pequeno praticamente nem dá dano quase 30 a 36 então armas apesar de ser boas em criaturas que dão esse dano de reduzido praticamente é ineficiente essas armas vamos usar o 3 que também é um dano interessante mas contra um Boss como esse aqui o dano é insignificante praticamente o dano é insignificante seria usar armas que dão quebra de armadura com o bom serviço nenhum dessas armas está fazendo muito efeito sangramento lentidão não é um bom efeito contra essas criaturas aqui então é indicado usar arma que dê dano é desmagador enfim sendo a tocha que não chega em nada é urso bem bravo por se dizer enfim como falei quando criaturas como essa aqui não é indicado usar armas que não dão dano esmagador ou dano fratura porque ela recebe dano reduzido não é mais indicado se usar armas que dão esse tipo de bônus enfim vamos procurar outra criatura para mostrar realmente o dano real da arma porque essa aqui não vai dar para mostrar direito e em outro vídeo estarei voltando aqui para derrotar esse Boss com armas específicas para ele acho que eu não tenho no meu inventário aqui uma arma que dê dano é desmagador deixa eu ver se eu tenho aparentemente não tenho aqui armas que dê dano esse machado também dá esmagador mas não dá fratura para Boss como essa aqui tem que ser uma arma que dê fratura essas armas aqui não vão funcionar em vez de entrar aqui debaixo não entra 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 bugou ela consegue me bater ainda não consegue entrar aqui em baixo não funciona tão bem que eu deveria agora vai como ela não pode me bater mais ela vai voltar ela lupa por causa dos pau dela enfim como eu dizia é uma coisa importante eu sabia que essa esse animal precisaria de uma arma que tenha essa quebra de armadura ou envenenamento sangramento sangramento apesar de fazer um dano que é bom não funciona muito bem para casos como esse então é mais indicado usar uma outra arma eu posso fazer isso 30 de dano para uma arma que tem o dano base de 60 ou 90 então é muito pouco por isso é importante você estar derrotando a criatura certa com a arma certa então vamos achar um outro boss para mostrar realmente quanto dano essas armas dão enfim chegamos aqui no boss que vai funcionar normalmente que é o boss contínuo não recebe dano reduzido então primeiramente vamos testar os machados que dão 65 de dano que é o machado de hada depois testarei o machado do sobrevivente e por último testarei o verdade revelada depois estarei testando o ultimo machado que dá 92 de dano que é o machado do aventureiro então vamos testar e ver se realmente essas armas são boas porque são armas de cara de fazer então vamos finalmente o combate 160 190 o dano máximo que dá 190 então o dano já bem bom enfim agora vamos testar aqui o segundo machado que é este machado aqui o machado do sobrevivente vamos ver quando dá 190 também então o dano é o mesmo porque ele também tem questão de ser o mesmo dano da arma ambos os três machados vão dar o mesmo dano agora vamos para o último machado que essa é verdade revelada que esse que vai dar um pouco mais de dano porque ele tem um bônus C95 porque ele dá um bônus aumenta um ponto a mais no dano do personagem então por isso ele acaba dando mais dano que os demais e por último vamos testar o machado esse machado grande aqui e ver quanto dano ele dá bem interessante o machado todo mundo aí dá esse dano rodopiante aqui dá menos dano 165 mas dá um combo muito bacana ele fica girando gasta a stamina pra caramba mas o dano dele é contínuo 165 esse bosta tem que dar cuidado com esse ataque dele que dá essa tirada isso é um dano forte vamos ver um dano fraco agora 138 152 138 152 é o dano fraco desse machado grande vamos testar o outro machado agora que é o primeiro machado aqui com o dano fraco é quanto dano ele dá 127 114 agora vamos testar o outro machado e vamos 127 105 114 é o dano é padrão os 3 machados que dá 165 de dano vai ter o dano padrão de 124 no ataque fraco maior e de 190 no ataque forte vamos testar o último machado que dá o atributo vamos ver quantos danos de dano no ataque fraco 130 117 é 146 no ataque fraco e 195 no ataque forte eu posso ter visto que matei o boss com bastante facilidade mesmo sozinho é lógico que aqui está tudo padrão tudo vanilla tanto na questão de dano vou mostrar aqui os atributos que eu posso ter visto um pouco de tudo em vitalidade e um pouco em força os demais está com bem pouquinho somente por causa do machado que eu posso ter visto deu um é deu um um ponto de atributos que de bônus da armadura e outros da arma então é essa estatística estou com a estatística tudo vanilla sem ser no caso modificado e conseguir mesmo sozinho usar apenas 3 curas matar esse boss corredido com muita facilidade isso mostra que essas armas aprendidas na bancada de análise são muito boas apesar de serem caras são muito boas é lógico ser que passa as armas aqui com e tem melhoria de dano essa 65 iria para 70 e pouco de dano e esse machado do aventureiro que dá 92 de dano iria para 100 e vai espalhar de dano então seria ainda melhor essa arma diminuir bastante a durabilidade dela mas fica ainda melhores também estarei fazendo um vídeo específico sobre isso e como no caso modificar uma arma porque ela fica ainda com mais dano com mais durabilidade que ela já tem mas no mais isso aí esse vídeo já chega no final eu espero que tenha ajudado com as informações que eu cedi nele até a próxima valeu